Fala turma, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ei pessoal, inverno chegou né? E aí agora é a época da seca aqui, então estamos cuidando aqui do curral, recorrendo, recolhendo o esterco, né? Né galinha? A gente recolheu aqui e as galinhas já começaram a bagunçar, então está aqui esse esterco vai para o horto, terra de Deus, limpamos tudinho aqui, tudo certinho, está limpo aqui, aqui do lado está limpinho também, tem que tirar essa tubulação daqui pessoal aqui, para arrumar direitinho, né? Então está aí gente, cuidando aqui das coisas, né? A gente está fazendo uma compostagem aqui bacana, vou mostrar para vocês aqui ó, como é que está o capim. Bacana isso aqui ó, aqui a gente vai tirando esse tífton, que as ovelhas não comem, né? O tífton que elas vão comendo, a ovelha é bagunça mesmo, e a gente pega daqui e joga aqui do lado, aqui ele vai entrando em decomposição e a gente vai cuidando para que logo, logo sirva como adubo também. Olha que legal aqui ó, já está quente pessoal, o material aqui entrando em decomposição com, olha tá vendo? O que que é isso aqui? Isso aqui é urina de ovelha, urina, tá bom? Com as fezes, urina, fezes e matéria orgânica, né? Matéria orgânica e decomposição. Tudo isso aí é excelente para as plantas, é bom para a nutrição das plantas, porque tem vários minerais, micro e macros nutrientes aí disponíveis, né? Aí tem potássio, aí tem um pouco de fósforo, tem nitrogênio, tá? Resultado do processamento aí do capim pelas ovelhas, né? Pelo estômago das ovelhas. Então é isso aí turma, estamos aí nessa luta e nessa lida, tá bom? Isso aqui é uma forma da gente ganhar uma graninha, né? Agora é uma forma da gente ganhar uma graninha. Vocês estão vendo aí minha calcinha? Só decepção, até agora eu não coloquei a bichinha para funcionar, mas vai funcionar com fé em Deus logo, logo. Estamos aí para fazer as coisas. Agora está um pouco complicado, vocês sabem, né? Um pouquinho complicado, estudando e... Enfim, mas o fé em Deus é por curto período. Eu quero fazer mais ou menos uns dois anos e terminando aí, encarar isso aqui de frente. Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo, né? Deus já está abençoando, né? Deus já está abençoando grandemente e a gente vai trabalhando. Existem perdas e ganhos, mas a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. A gente vai começar a fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. vai entrar mais capinha aqui porque agora é hora das cabras e das ovelhas pisotearem se esse material que ficou aqui elas vão pisotear elas vão urinar elas vão defecar e o adubo vai sair daqui aqui vai ser compostagem esse material tá aqui ele vai entrar ainda a composição né vai molhando vai chovendo foi então ele da composição e aí a partir do momento que ele da composição juntamente com fezes e urina que tem aí vai formar aquele adubo bacana aí para a gente poder tá colocando nas plantas né é isso aí isso aí meu povo vamos pra cima vamos pra cima vou trabalhar aqui ou a gente trabalha o trabalho né tem outra opção não é pessoal pausa no trabalho eu vim aqui para beira do tanque é porque não vai dar para vocês perceberem mas ali chega todo tipo de passarinho para beber a câmera não vai dar o zoom bacana né mas chega cardeal acabou de chegar uma sabiá rolinha nem se fala né e isso é bacana né cara final da tarde zinha se você tá no lugar e ver os bichinhos chegando ali mesmo tem um cardeal novinho bebendo chegou a saber a linda também uma turma de canários tudo aqui aqui pertinho da casa ó coisa boa né eu fiquei bem animado vem feliz em ver os passarinhos ali aí e bichinha ainda vem para cá para aparecer no vídeo é isso aí pessoal lá chegou mais outro outro cardeal aqui aqui ó e todo mundo vem beber aqui perto aqui perto ali no cantinho né ficou tipo uma prainha tem uma areia Zinha ali e aí é sossegado para eles bem protegido vem senta aqui na árvore observa quem é aquele cara que tá olhando a gente ali depois vai e desce para beber a rolinha chega aos montes acho que mais final da tarde mais ainda né aí que eles vão chegar mais ainda a se a ver tem aí Obrigado.